Rádio França Internacional Adriana Brandão Paris, 18 de novembro de 2020. Vamos aos destaques do Noticiário Internacional desta segunda-feira. A Europa continua a lenta e gradual saída da quarentena. Nesta segunda-feira, a Itália inicia a segunda fase de flexibilização do confinamento. A Basílica de São Pedro reabre suas portas para receber fiéis, símbolo de um relativo retorno à normalidade. As missas estão permitidas. A grande maioria de lojas, cafés e restaurantes também reabre após 69 dias. O país foi o primeiro a ser atingido e o primeiro a decretar a quarentena no continente para lutar contra o coronavírus, que deixou até agora 32 mil mortos e uma grave crise econômica na Itália. Mais um símbolo, a Acrópole de Atenas também reabre suas portas, assim como todos os outros monumentos arqueológicos da Grécia, após dois meses fechados. Na Alemanha e na França, que iniciaram a saída da quarentena alta de contaminações pela covid-19 em funcionários de abatedouros, preocupa as autoridades. Mais de 90 trabalhadores de um abatedouro no noroeste da Alemanha foram testados positivos nesta segunda-feira. A produção foi suspensa e os funcionários colocados em quarentena. Desde abril, vários casos de coronavírus foram detectados em matadouros de várias regiões do país. ONGs alemãs acusam as más condições de trabalho do setor, que emprega principalmente imigrantes. Na França, mais de 100 pessoas foram testadas positivas neste domingo em dois abatedouros no leste e no centro do país. Na semana passada, focos de coronavírus já haviam sido descobertos em dois matadouros franceses. O fenômeno também é registrado nos Estados Unidos, que fecharam vários abatedouros nas últimas semanas. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, realiza nesta segunda e terça-feira sua Assembleia Geral, no momento em que enfrenta a maior crise de sua história. A OMS é atacada e criticada por vários países integrantes por sua gestão da epidemia de coronavírus. Pela primeira vez, a Assembleia em Genebra acontece por videoconferência. Os 194 países-membros devem decidir a estratégia de combate da pandemia no futuro e, principalmente, as formas para garantir o acesso igualitário às tecnologias e vacinas a todos os países. A epidemia, que continua a se propagar, principalmente na Europa do Leste e no continente americano, deixou, até agora, segundo o último balanço, mais de 313 mil mortos em todo o mundo. Nesta segunda-feira, foi a vez do Japão anunciar que entrou em recessão. A economia japonesa registrou, nos três primeiros meses do ano, seu segundo trimestre consecutivo no vermelho, entre janeiro e março de 2020, o PIB japonês recuou 0,9%. Música Música